Meus amigos, vamos lá então, né? Desapontado que a gente não conseguiu fazer essa transmissão ao vivo, mas tudo bem, vamos em frente, eu vou aqui no embalo, porque também, como eu viajo de madrugada e eu tô com a agenda muito cheia lá, vai ser complicado até pra gente fazer uma live depois, fazer uma transmissão ao vivo ou uma reunião, não sei, vou verificar lá se a gente tem algum espaço com internet boa, confiável, que a gente possa fazer essa transmissão, porque ao vivo é bom porque a gente troca ideia na hora, né? Tem um chat ali, a gente já fica batendo papo, no Zoom ainda é melhor, acho que a gente vai fazer uma reunião pelo Zoom, porque no Zoom dá até pra gente conversar, então eu vou mandar verificar o que que tá acontecendo por aqui, mas lá no meu destino eu vou encontrar de alguma maneira um momento lá pra gente fazer essa reunião via Zoom, que é pra gente trocar ideia mesmo, e aí comunico aqui no grupo que horas que isso vai acontecer e qual é o dia da semana que isso vai acontecer, mas amanhã eu decido, tá bom? Hoje eu quero linhas gerais pra não passar em branco, já que é o segundo dia que a gente tenta fazer essa transmissão, né? Pra não passar em branco eu vou explicar aqui, linhas gerais, o que é que vai ser a comunidade. Ora, a comunidade, ela é um ambiente onde empresários e consultores estarão ali interagindo. Quem me acompanha sabe que eu tenho um foco total em gerar negócios pros membros do treinamento, e aí eu vejo que muita gente tem dificuldade de prospectar dentro das nossas técnicas, daquilo que a gente ensina no treinamento, eu vejo que muita gente tem dificuldade. Então, eu imaginei uma outra solução pra isso, que seria colocar todo mundo dentro do mesmo caldeirão, consultores e empresários, todos dentro do mesmo ambiente, e ali a gente criar meios pra que cada consultor tenha como mostrar o seu trabalho sem ter que ficar panfletando, botando negócio de fotinha, não sei o que lá. A ideia central é produzir conteúdo para os empresários, e aí a gente vai seguir um calendário. Serão 120 encontros. Eu vou mediar todos esses encontros, né? Durante dois anos, com esses empresários que vão estar lá dentro do grupo, mas cada consultor que tiver, por exemplo, um seminário, e esse seminário for bacana, na área financeira, na área de gestão de pessoas, liderança, ou na área de processos, tem lá um seminário bacana, você apresenta pra gente, nós vamos examinar, se for bacana, você vai ministrar esse seminário lá dentro da plataforma. Ou através de uma aula gravada, se você preferir gravar, ou você vai conduzir uma reunião ao vivo com os empresários. Mas o fato é que, a cada entrega de conteúdo desse, você tá vendendo a sua marca, você tá mostrando o seu trabalho, o empresário tá vendo o seu expertise, e não existe essa de concorrência, porque mesmo que três caras queiram apresentar lá um trabalho sobre gestão financeira, um cara vai falar de DRE, o outro vai falar de fluxo de caixa, não sei o que, o empresário, ele é como eu, como você, como qualquer pessoa, ele se identifica mais com um do que com o outro. Então tem três expertos em finanças, ou trinta expertos em finanças. Ele vai chamar pra conversar com ele aquele que ele se identificou mais, que ele foi mais com a cara do sujeito. É assim, nós somos assim, eu sou assim, você é. Então, a ideia é que todos estejam lá dentro, consumindo conteúdos, que eu também vou produzir, vou produzir muito conteúdo lá. O Empresas Aprendentes já tá lá dentro, né, grande parte do Empresas Aprendentes já tá lá dentro, mas a ideia é que a gente produza 120 aulas no total, entre aulas, transmissões ao vivo e reuniões, seminários, tudo isso a gente vai adicionando semanalmente lá dentro da plataforma. O meu compromisso é produzir um conteúdo semanal. Na medida em que tiver aí consultores com conteúdos que queiram apresentar, a gente vai discutir, ver qual é a data, ou então ele já produz, e a gente coloca dentro da plataforma pro empresário poder ver você, pro empresário ver o que é que você sabe. Além do mais, o empresário, ele vai ter toda a liberdade, a gente vai dar essas instruções, pra ele fazer perguntas, pra ele sugerir debates. Nas reuniões, e que estejam lá consultores e empresários, vai ter muito debate, muita sugestão de ideias, e aquilo ali gera uma base de conhecimento pra pequena e média empresa, que é o foco que a gente quer, né, colocar ali dentro da comunidade, né. A gente quer focar totalmente na pequena e na média empresa. Então a ideia é ter dentro desse caldeirão, desse ambiente, tanto consultores como empresários trocando ideias, falando sobre notícias. Uma coisa que eu vou pegar forte é a questão de notícias. Pegar notícias na boa imprensa, ver o que é que tem de publicações nos relatórios de atividade da Federação das Indústrias, do Instituto Evaldo Lodi, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, no próprio SEBRAE, pegar o que há de melhor dessas publicações, condensar e produzir um conteúdo pra colocar lá dentro. Um conteúdo informacional. Não só conteúdo de instrução para o empresário, mas também um conteúdo de informação. Pegar a informação do mercado e trazer, levar lá pra dentro, pra conversar com os caras. Esse aí é o objetivo central. Agora, como é que vai funcionar? Dois ambientes. Um dentro da Hotmart e outro no grupo no Telegram. A gente vai criar um grupo no Telegram também. A interação vai ser ali. No Telegram é porque é uma interação mais rápida, né? O cara não tem que logar. Tá o dia inteiro com ele, o celular no bolso, o dia inteiro ele pode olhar e ver o que é que tá se passando ali dentro do Telegram. A ideia é não inundar o Telegram de mensagem e nem fazer negócio de panfletagem toda hora fazendo propaganda lá dentro. A ideia é produzir realmente conteúdo pro cara ter, digamos assim, o empresário que tá vendo, ele perceber autoridade e valor naquilo que a gente coloca dentro da comunidade. Essa aí é a ideia central, né? O negócio de ficar panfletando, isso aí não dá resultado não. O resultado é a gente comentar, responder alguma coisa que o empresário perguntou, dar uma sugestão e tal. Isso aí é que eu acho que vale a pena. Mas na medida em que o bonde for andando, a gente vai conduzindo e vai dando as orientações e tudo isso se corrige. Mas o fato é que nós teremos dois ambientes, Telegram e Hotmart. Na Hotmart já tá lá o Empresas Aprendentes, parte dele já tá lá dentro e semanalmente a gente vai ficar produzindo, tá bom? E, claro, sempre que um consultor tiver alguma coisa bacana pra entregar pros empresários por sugestão deles ou por sugestão do próprio consultor, a gente vai analisar aqui na hora, o time vai passar o pente fino. Se for coisa fina, realmente vai lá pra dentro. Beleza? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Empresário, 120. Assim, o acesso do empresário, ele vai ser pago. O empresário vai pagar R$ 997 pra entrar na comunidade. Por quê? Porque a gente quer filtrar. A gente não quer curiosos lá dentro. Da mesma forma, o consultor. O consultor também vai pagar o acesso. Mas calma que tem aí uma novidade, tem uma coisa bem bacana a respeito disso. Não vá se assustar, não. Já o explico. Mas em condições normais, o que vai acontecer? O consultor que quiser entrar, seja ele membro, a prioridade é membro do Seja Consultor Agora. Mas se o cara não é membro do Seja Consultor Agora e quer entrar na comunidade, pode entrar. Ele pode entrar, mas ele vai pagar R$ 997 pra entrar. Né? Na comunidade. Ali dentro daquele network. Agora, qual é a condição aqui que a gente tá criando pra quem é membro do treinamento, pra quem é membro do programa Seja Consultor Agora? Primeiro, o cara que é membro do treinamento Seja Consultor Agora, ele terá de cara logo o direito de se afiliar na comunidade. O cara pode ser afiliado. O que é que ele ser... O que é que isso significa? Ele ser afiliado. Significa que ele, como afiliado do produto, do Empresas Aprendentes Comunidade, ele vai poder convidar empresários, vender esse produto e ele ganha uma comissão de 55%. Ou seja, ganha mais que eu. Que sou o criador da comunidade. Você ganha uma comissão de 55%. E não paga a taxa da Hotmart. Quem paga sou eu. Então, você não paga nada, você vai receber 548 reais a cada venda que você fizer para um empresário e trouxer esse empresário pra dentro da comunidade. Se você vender dois, se você conseguir dois empresários que comprem o passaporte pra dentro da comunidade, de cara você já ganhou aí mais de 1.800 reais. Com dois. Se você não é membro do treinamento e teve que pagar os 900, vendendo dois você tira o seu e ainda sobra dinheiro. Aliás, não é 1.900 porque a comissão é 55%. Não estou bom de fazer conta agora não, porque eu estou muito cansado. Depois vocês fazem essas contas aí. Mas o fato é que em cada 997 você ganha 55% que vai dar 540 alguma coisa. Ou seja, você ganha mais de 1.000 reais em vender do dois. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Para os 100 primeiros consultores da nossa base, por isso que eu queria fazer uma live fechada e esse vídeo aqui vai ficar como não listado, que ele é exclusivo só pra gente aqui do grupo. Eu não posso abrir isso pra todo mundo. Quem é membro do treinamento e tiver nesse grupo dos 100 primeiros que entrar, vai pagar uma pizza pra entrar. Vai pagar uma pizza. Aliás, uma pizza média. Assim, uma pizzazinha. Entendeu? Porque uma pizza boa não vai ser o preço que você vai precisar pagar. Você vai pagar 59,90 pra entrar na comunidade. Ah, Charmé, 59,90? Por que tu não dá de graça logo? Cara, evitam um monte de curioso. Se eu abrir 59,90, vai entrar um montão de gente. Se eu abrir pra todo mundo aí 59,90, vai entrar um monte de gente só pra bisbilhotar. Na hora que eu boto um preço, por mais baixo que seja, evita o bisbilhoteiro. Evita o curioso. Eu afasto, afugento o sujeito que tá lá dentro só pra bisbilhotar. Né? Um cara que é um bisbilhoteiro, ele não quer pagar 59,90 ou 39,90 ou 29,90 só pra bisbilhotar. Ele não quer. Então, é assim, é uma maneira mais assim da gente afugentar os curiosos. Né? Afugentar os bisbilhoteiros. Né? Mas, essa condição é só para os 100 primeiros. Por que para os 100 primeiros? Eu não quero que os empresários comecem a entrar e encontrem uma comunidade vazia. Eu quero ter pelo menos 50 consultores lá dentro. Se ele abrir pra 50, eu abro pra 100 também, né? Então, assim, se tiver 50, se tiver 40, ótimo. Mas se tiver 80, se tiver 100, melhor ainda. Então, a gente vai abrir 50 cupons de desconto pra você ingressar na comunidade pagando 59,90. Uma pizza. Uma pizza ruim. Uma pizza mais ou menos. Né? Não é uma pizza boa. Uma pizza boa, você vai pagar 90 reais, 100 reais pra comer com a sua família. E sem pedir refrigerante. Né? Então, por um preço de uma pizza, você entra na comunidade se você tiver num desses 100 primeiros que entrarem aí. Aí, o que que acontece? Depois que você entrou, você já pede a sua afiliação imediata. Eu já libero imediato, instantâneo, automático. Se você tá dentro da comunidade, na hora que você falar na Hotmart pra solicitar a afiliação no produto Comunidade Empresas Aprendentes, vai ser automático. Você já entra, já se torna afiliado automaticamente. Sem precisar nem da minha liberação. Tá bom? Então, essa aí é a ideia da gente estimular a aproximação de empresários, de consultores. Ah, Charles, e os empresários vão entrar como? Primeiro, eu tô desenvolvendo um projeto que talvez quem... Talvez não, né? Quem tá me acompanhando sabe que eu tô desenvolvendo esse projeto, que é o projeto Slim. O Slim é um projeto que eu criei, que eu desenvolvi. Foi, apresentei pra Federação das Indústrias. Federação das Indústrias comprou a ideia. Estamos fazendo para o Sindimóveis. Já são 25 empresas dentro do projeto Slim. E esses caras estão adorando o trabalho. E uma coisa que eu vi é que eles eles sentem muita necessidade de estarem perto de pessoas que que têm como agregar valor aos negócios deles. Os caras querem contratar consultor, na verdade. Mas eles não têm acesso, não sabem onde procurar. Tá entendendo? Os caras não sabem direito onde procurar um consultor que possa dar um suporte de valor, que agrede valor. eu tô sentindo isso porque eu vejo lá nessas empresas que eu tô visitando aí do projeto Slim. Muitas delas são no interior do Estado. Os caras não têm acesso à consultoria. E aí, esses 25, eu creio que em duas semanas eles já estejam todos dentro da comunidade. E aí, nós vamos todos fazer esse trabalho de formiguinha, de buscar um empresário, trazer pra dentro, vender a ideia do Empresas Aprendentes, que é um processo de 120 encontros. Nesses 120 encontros, a gente vai entregar conteúdos, ferramentas, ferramentas práticas, vai discutir pontos sobre o mercado, vamos debater sobre as notícias da economia, gerar informação útil pro cara tomar decisão. Essa é a ideia. Além do processo Empresas Aprendentes, tudo isso aí, seminários, workshops, roda de conversa entre empresários, tudo isso. É assim que a gente vai vender. E vamos dizer pro cara, olha, nós temos 100 consultores dentro da comunidade. Se você tiver um problema na sua empresa, dificilmente ali dentro não tem um cara que consiga te ajudar. Ele vai querer, cara. Eu te garanto que ele quer. Olha, num ambiente onde há 100 consultores, é muito difícil você ter um problema na sua empresa que ali dentro daquela comunidade não tenha um consultor que possa te ajudar. Então é fácil de vender isso pro empresário. E R$997,00 que o cara parcela de 12 vezes, isso não vale nada pro empresário. Não vale nada, não custa nada pra ele. Entendeu? Então é fácil trazer o empresário. E é fácil vender e ganhar a comissão, aqueles 55% que eu lhe falei. Né? 55% que eu falei que você pode se afiliar e a cada empresário que você trouxer pra comunidade, o cara comprar lá o passe dele, comprar o ticket, você ganha 55%. É uma maneira também de rentabilizar. Botou 10, já ganha aí 5 mil e tantos reais. Entendeu? Então a ideia central é essa. Mas como eu disse, o ideal é a gente fazer uma reunião e eu vou ver como é que tá lá no interior a situação, né, de internet lá. Eu não sei por que que tá acontecendo isso aqui, mas lá no interior se tiver algum lugar que tem internet boa a gente vai fazer uma reunião via Zoom e a gente tira todas as dúvidas na reunião ali na hora na cara do freguês. Tá bom? O produto já está aprovado pela Hotmart. Eu mandei no domingo, eles aprovaram, normalmente aprovam em 3 dias, mas como eu já sou produtor há muito tempo, tenho muito conteúdo, tenho uma certa moralzinha lá, aprovaram aí em poucas horas, o produto já está disponível. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder, se quiser, né, pagar uma pizza por o professor Charles, quiser me pagar uma pizza, você entra para a comunidade por R$ 59,90, né, mas aí você vai ter lá acesso a conteúdos diversos, né, e vai estar convivendo com empresários de todos os segmentos. A nossa ideia é começar com esse pessoal do setor de imóveis, mas claro, a OICOS tem outros clientes, e esse é um produto que eu vou oferecer para todos os meus clientes. Eu te garanto que o meu comercial vai cair em campo para vender esse produto. Meu comercial vai com toda a força, com meta, para poder trazer empresário para dentro da comunidade e assim gerar negócio para todos nós, para mim, para você, para todos que estão ali. Entendeu? O empresário está precisando lá de uma consultoria na área tributária, tem um cara bom de tributos? Beleza, está aqui, olha, eu vou te mostrar como é que funciona. O empresário pode solicitar uma reunião individual com você, né, na área de finanças, na área de gestão de pessoas, na área de marketing, em qualquer área. O fato é que eu acredito muito no que essa comunidade pode gerar de negócios para a gente. Eu acredito muito nisso. E eu lamento por aqueles que não vão entrar. Eu lamento pelos que não vão entrar. Eu te garanto que eu lamento pelos que não vão entrar. porque a chance de entrar nessa condição aí de R$59,90 é essa. E depois, para pagar R$997, é, pode ser que o cara não queira, não sei, mas mesmo assim, R$997 está barato para entrar dentro de uma comunidade dessa. Os caras que vão comprar lá na frente vão achar barato pagar R$997, mas vão perder um montão de negócio porque ele vai chegar depois de outros R$100 que chegaram primeiro e já começaram a ter até amizade, a chamar pelo nome os empresários que estão lá dentro da comunidade. Então, essencialmente é isso. Vou ver aqui a possibilidade da gente fazer uma reunião via Zoom ainda esta semana. Se tiver espaço na agenda lá, eu vou marcar essa reunião para a gente fazer. Por enquanto, esse videozinho aqui eu acho que já esclareceu muita coisa. O link já está aqui embaixo. Vou deixar o cupom também. E aí, assim, meu filho, depois que encerrarem os cupons, aí não posso fazer mais nada. Tá? Nosso R$199, beleza? Meus amigos, muito obrigado. Peço perdão aí mais uma vez por não ter conseguido fazer a transmissão, mas aqui na última, sabe? No último esforço, eu estou aqui, né? Na... Na... vencendo o cansaço. Já quase sem raciocinar, né? Mas vencendo o cansaço para poder gravar esse vídeo e não deixá-los ainda mais frustrados do que já estavam por não ter dado certo a transmissão ao vivo. Tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Ilumine seus caminhos e preencha a sua carteira com muitos clientes, com muitos contratos. Esse é o que eu desejo para cada um de vocês. Grande abraço. Até a próxima.